Na terra e no céu Não se ouviu falar de um Deus Igual ao meu Que o mundo amou E o Seu Filho entregou Me salvou E essa verdade me libertou Sou Teu pra sempre Teu pra sempre Me deu a vida Me aproximou Sou Teu pra sempre Teu pra sempre Rei eterno grande eu sou O mais belo Criador O Deus que jamais perdeu Deus se entregou O vitorioso Deus me fez mais que vencedor E a ponte que eu quebrei Ele restaurou E essa verdade me libertou Sou Teu pra sempre Teu pra sempre Teu pra sempre Me deu a vida Me aproximou Sou Teu pra sempre Teu pra sempre Rei eterno grande eu sou Rei eterno grande eu sou O mais belo Criador O Deus que jamais perdeu Se entregou O vitorioso Deus me fez mais que vencedor E a ponte que eu quebrei Ele restaurou O aproveitou Oh, oh, glorioso Tu és glorioso Oh, 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 glorioso Tu és glorioso Oh, 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 glorioso Rei eterno, grande eu sou O mais belo Criador O Deus que jamais perdeu Se entregou O vitorioso Deus Me fez mais que vencedor E a ponte que eu quebrei Ele restaurou E a ponte que eu quebrei Ele restaurou E a ponte que eu quebrei Ele restaurou E a ponte que eu quebrei No Amém.